Se quiseres viver um teatro, está aqui um senhor a filmar, eu tenho que passar, porque é para o senhor filmar, espera, que eu já te digo. Se quiseres viver um teatro desses que andam a fazer em mim, daquilo diverso, ok? Vens aqui, assim, as escadinhas. Como que se vai? Para a porta da Cândida, sabes? Boa tarde, a juventude. Boa tarde. 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 Amém. 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 Correr. Ela disse ontem que era água a correr. Amém. 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 Aplausos Não é bonito os plásticos e ali toda a merda. A minha irmã, olha, está aí tudo sujo para tu arranjas. É, tem a vergonha e você ainda tem a vergonha, não gosto de ideia, hein? O respeito, tudo está a te rir. O que é que tem o respeito na escola? Mas posso fazer uma pergunta? Pode. Mas quem disse que fomos nós? Um juiz carinho. Está aqui outro. Mas isso é agora mal dar adolescência? Pois bem. É verdade, é verdade que a adolescência traz isso. Ganhou mania que já tem a crista mais alta que aquilo. Mas não é bonito porco ao chão. Olha, ponho aqui para dentro deste buraco, pronto. Tem a mania que a crista já está grande demais, que já são galos. Depois esbarram. Olha, põe para aqui. Põe aqui que já põe os polos. Foram eles, não foram? Aquele pequenino estava a dizer assim. Até que você viu que fomos nós. Vai ficar na câmara depois. O homem do lixo. O homem do lixo, não. É um rapaz que me deve ter. Ela vem dali da outra casa, ao pé da casa minha. Ela diz que vai a descer como se fosse a água a correr. Que ela já andou aí a fazer. E você já viu? Já vi. Eu vi ela andar aí. Quando que aborrei esta rua, que é para a menina passar aqui, que é para nascer com mim que é uma... que é uma vergonha. Compreende? É isso. Porque ela não é daqui. E então era para nascer com mim que é uma vergonha uns cá só por cá estão a viver eu mesmo. Também não somos nós só poluídos linda. Não é nada disso. Aqui estava limpo, vocês não sujam. E mais nada, disse tu. Porque onde é que ia a limpar tudo? Já aqui só há dois dias, três dias que eu ando de volta desta rua. que é depois para a rapariga quando passar aqui, para andar aqui por cima da merda, tudo por cá e tudo aqui. Ela vem deitada. Ela vem deitada. Então, pois, olha, ela vem deitada, mas pronto. Vai aqui a passar em cima da merda, se a gente narra-me para aqui nos cá e tudo aqui, não. Tem que narra-me para, já que andei barrigo tudo por causa disso. E lavei tudo com a mangueira, tudo que queria fora. Senhora, senhora. Tem você, Vatela. É um espetáculo. É hoje que vai ver? Eu? Tão. Tão. Não. Mesmo aí passar a sua porta a descer-se de carro, tem que ver. Claro, não tenho coragem. Ela disse que chegou-me deitada. Mas não custa nada. Ai, custa muito. Mas a minha... Ela era para ligar de lado. Ela vem deitada ali em cima. Pois vem. Ela começa de lá de pina. Não, ela começa ao pé da porta da marimilha do pingue, da mãe. Temos entendido. Temos entendido. E, então, arranja-se aquela para da roxa. E vou lá ficar um bocadinho. Pronto. Traga lá um metro um bocadinho, para falar dele e... Ai, é cansada. E, depois, pronto. Ai, agora é que eu estou a ver. Estava a filmar, por isso é que eu... Ai, olha-me Nossa Senhora. Você com vassoura. Ah, não faço uma coisa dessas, homem. Até logo. Tchau, Luís. Até logo. Tchau, Luís. Tchau, Luís, não é? Tchau, Luís, não é? Eu estou a ver para mim. Tchau, Luís. Tchau, Luís. Vem para aqui, que é para mim. É às 5. É às 5, não é, Luís. Tchau, Luís. Ah, então, vou aqui sentar um minutinho. Assentei-me aí que está aqui no meu jardim. Já disse que hoje é de Lisboa. O que parece? Ai, minha mãe, chefe. Começa hoje ou aqui? Começa. É daqui a bocado. Fazem bem. Fazem bem. Fazem por cá. Olha a chave. Sim. Porque havia de pôr umas luvas. Pois não, mas ela também disse que havia de pôr umas luvas. Pois não, mas ela também disse que havia de pôr lá. Mas não é uma coisa, porque a gente não passa e não corre. Mas eu não ponho as mãos depois na boca. Eu já sei que o menino não vai pôr na boca e não paco mais crianças, mas... Sei lá. Obrigada pela sua preocupação. Mas está tudo bem. Então vai, eu vou subir. Eu já deixo. Vais começar lá do outro lado, não é? Primeiro vais começar lá em cima, não é? A menina que é a gota d'água. Sou eu que sou a gota d'água. Vá. Já apareço aí a descer. Então estou à espera. Ela também diz que sofre mais eu do que ela. Começa aqui em cima. Vira-se aqui à esquerda, depois sobe-se um bocadinho onde era antigamente o estufador. Sim, deve ser daí do lado do Sr. Arturo. Sofre mais a Dona Emília do que eu, é verdade. E aí, olha... Não, não lhe perguntas como é que elas cortam. Como é que é? Esta refleta, raparini. Veste lá. Vão ter umas tranças iguais. Vão ter umas tranças iguais. Vão ter umas tranças iguais. Olha, mas a minhas... Olha, vai mais ela. Não é que... Fazer a mesma coisa. Não é que... Não é que deixa você ser toda. Olha que bem comigo. Amigo, quando eu pôs lá daqui, vais-te também? Queres ir com ela? Ela é muito boa. Não é que queres? Já são que horas? 5 menos 10. 5 menos 10? Sim. Então já temos que ir a preparar. Coragem! Obrigada, querida. Agora tudo bem, está bem? Obrigada. Tenho aqui uma janela toda bonita. Eu penso que é como se fosse água. Por isso é que ali, por exemplo, eu dou a volta ao vaso. Porque a água vai, ela vai contra os sítios, depois vai para o sítio. Por acaso... É assim, a volta que dava era isso, era uma cascada que ela fazia. Porque quando a gente vai ver uma cascada, vê-se a água, quando ela começa a bater nas coisas, nas pedras, e dá a volta que ela... Exato. E ela vai... Houve uma pessoa, por acaso, houve uma pessoa que disse assim, parece ela que vai na água. Parece que vai ao som da onda. Olha, é numa cascada, isto aqui é como se é numa cascada, é para ir para aí baixo. Aí sabe-lhe outra vez? Sim. É o último dia. Você vem ver? Sábado já cá, tu já vem. Está tão ótimo. É que é um sábado apanha pouca gente, porque vai muita gente para a sordenhada, sabes? Sordenhadão, hein? É ali no sol, se viste para terceira idade. Ah, isso é só, tá? Do reformaço. É todo dia. Mas é lá, daqui é só às 5 horas. Não, eu por causa de ontem, é que me digam que não tinha por causa. Não, a Isabel tinha me dito. A gente fomos lá para baixo. Pois, também a Santana Isabel. Pode também falar. Não, eu por causa de ontem. Não, eu por causa de ontem. Obrigado.